Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo recém-lançado chamado Cucos. Mano, Cucos Lost Pets, Cucos Pets Perdidos. Cara, esse jogo lançou hoje e parece ser muito interessante. Então bora dar um play e bora jogar. Só não se esqueça de descer aqui embaixo, deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora jogar pela primeira vez, Cucos, foi lá. Bora testar o jogo com vocês pela primeira vez. Feliz dia do pet. Olha só cara, tem uma arquibancada, a galera está assistindo. O que é isso cara? Tem uma reunião, olha a galerinha toda feliz. Que joguinho feliz cara. E o legal é que é traduzido, vamos escutar. Um concurso que irá revelar o pet mais especial da árvore. Pet especial da árvore cara. Ah, nós amamos os nossos pets, não é mesmo? Essas criaturinhas pequenas e fofinhas e... Ah, que barulho é esse? Uma moto cara? Os pets dirigem uma moto. Quem será esse motoqueiro misterioso? Quem será um motoqueiro misterioso? É algum maneirão que dá umas baitas umas cabalhota. Não, não estava não. Será que não estava? Quem será este amiguinho maneirão? Será que todo mundo aqui é pet ou esses carinhas têm os pets? Que isso, um carneiro? Eu sabia que era minha avó. A nossa avó. Oi, o veinho. A vovó de todos os cucos, cara. Porque pelo menos o seu pet você tem que mandar. Olha que pet legal, cara. Comecem o jogo. Beleza, então a gente vai participar de alguns jogos, cara. A Kika ou Ká? Vamos jogar com o Ká. Se bem que a Kika era mais bonitinha, né? Mas vamos com o Ká. Menininho. E se tu tem que pegar as moedinhas? Oi, mas tá fácil. Ó, tá ensinando a jogar. Espaço, pula. E agora? É F para golpear. Oi, cara. Que legal, cara. Vamos pegando todas as moedinhas. Será que é quem faz mais rápido? Vence? Rapidinho, cara. Vamos lá, Cuco. Terminei. Tem que pular para cá. Pulou. Pulou. Pega as moedinhas. Caiu aqui. Não vai cair, cara. Mano, que legal. Que isso? Salte e golpei. Barra de espaço e F. Beleza. Calma aí. Uia, consegui agora. Ai, levei, morri. E perdi uma vida. Cuidado. Tem algumas moedinhas que eu deixei para lá, mas deixa, cara. Boa. Estou aprendendo a jogar, mas estou achando muito interessante este jogo. Que maneirão. Pulou. Boa. Salvei, hein. Completei. Ih, agora tem uma baita de um aparelho para eu pular, cara. Isso é um pet? Dois pets? Pets zoiudos? Será que eu consegui meus primeiros pets no jogo, velho? Você e seu pet são colegas de equipe. Você não pode usar o golpear enquanto estiver com eles. Olha, ele está comigo? Olha só, velho. Dois zoião. Que isso? Pressione espaço repetidamente. Ative o petre com G e em seguida pressione pular. Acho que eu entendi. Deixa eu ver. Uia, cara. Se eu apertar G, eu ativo o meu amiguinho, ó. Aperta G e aperta pular que ele voa. Que legal, velho. Segure para voo longo. H. Ih, morri. Ih, rapaz. E agora? Perdi. Se eu tiver que começar tudo de novo, lascou. Calma que eu tenho que apertar esse daqui. Consegui. Boa demais. E agora, cara? Ativa ele, dá um pulo. E H. E foi. Boa demais. Olha, eles quase fugiram. Eles estão querendo escapar. Eles não estão gostando de mim, não. E essa? Essa aqui é minha namoradinha, cara? Uia. Minha namoradinha fez os meus pets saírem, cara. Ah, não. Isso é desclassificação. Não acerta. Valeu. Ah, cara. Foi desclassificado? Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito que eu fui desclassificado por causa da minha namoradinha. Quem é esse daí? Vamos lá. Quem é esse daí? Tenho até vós apresentar-vos a cada um de vós, o grande rei do mar. O soldão dos Recifes. O papa das forças abissais. Aquele que governa com lindos e fortes tentáculos de ferro. O novembro e com a setenta e setenta e setenta e setenta desse planeta. Esse bichão, velho. Eu ia falar que era um sapo, velho. Pet sapão. Ah, então é uma competição. Nossa, mas ele vai super rápido. Vai ganhar. Ele terminou tudo em cinco segundos. É claro que ele vai vencer. Estão vendendo as coisas, mano. Mano, gostei desse joguinho. Que joguinho engraçado. Que joguinho engraçado. E eu tava preso. Comprei. Comprei a coleira. Dá pros meus pets. Comprei a coleira e coloquei nos meus pets. Agora eu vou ficar super fodão. Sabe o que eles gostaram? Eles não gostaram muito não, hein. Eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, cara. Como assim? Não entendi. Calma aí. Ah, começar tudo de novo aqui? Beleza. Pega as moedinhas. Boa demais. Não, cara. Eu caí no lugar errado. Mano, de novo? Tem que começar tudo de novo? Consegui. Graças a Deus. Ah, mas o sapo vai ganhar. Não tem como esse sapo não ganhar? Mano, esse sapo é muito bom. Juízes, desclassificam o sapo. O sapo comeu os juízes, velho. Como assim, cara? Como assim, cara? O sapão do mal engoliu a minha namoradinha. Eu vou ter que matar ele. Eu vou ter que eliminar o sapo do mal porque ele engoliu a minha namoradinha. Ninguém mexe. Nossa, eu tenho que fugir. Lascou pra mim. Lascou pra mim. Eu tô fugindo? Nossa, mano. Sai fora, sapo. Não. Ele vai me eliminar. Mano, sai daqui, sapo. Nossa, velho. Não. Ele pega tudo na hora, minha vida. Não. Ele é muito bom. Fica dando pulo. Não. Corre do sapo. Socorro. Ele é muito rápido, velho. Se lascou. Me escondi no meio das pedras. Você não vai me achar, cara. Ó, velhinha. Velhinha boa. A minha avó, ela é boa, cara. Vocês queriam que os seus pets obedecessem a qualquer custo que eles obedecem, mas aquele sapo horrendo, por causa dessa coleira, eles invadiram várias portas e levaram o caos para muitos inteiros. Agora sim vai começar o jogo. Vou ter que ir atrás dos meus pets, cara. Esta é uma poção feita de plantas miguxas. Hum, você vai ter que tomá-la. Então você verá uma porta miguxa. Olha, cara. Essas são as minhas últimas plantas. Vou tomar tudo e vou atrás dos pets. E precisa das plantas miguxas, cara. Olha. Que joguinho besta. Que joguinho besta. Maneirão demais, muito legal. Tô bêbado, tô doidão. Olha isso. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. E ela não sabia que ia funcionar. Bora ver. O que que é isso? Entrei em primeiro capítulo. Estou no mundo novo para achar meus pets que foram levados, sei lá, sumiram. Não estão mais me obedecendo. Deixa o like e se inscreva no canal que esse jogo aqui vai ser muito maneirão. Galera, seguinte. Então, velho. Se você gostou desse vídeo e quer que eu continue a série desse jogo em maneirão chamado Cucos. Comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Cucos. Cucos, sujeito que está inscrito aqui, que é o nome do jogo. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscreva no canal que está aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem lá que eu sou para todo mundo. Valeu e tchau.